Olá, pessoas lindas, eu sou a Cristina, esse é o canal do Sol de Barcelona, bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre Rosalia. Mas por que eu vou falar sobre Rosalia, minha gente? Porque eu tenho uma seguidora aqui do canal que é apaixonada por Rosalia e me pediu pra fazer um vídeo sobre esta grande artista espanhola, ou melhor, catalana. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou contar pra vocês um pouquinho da vida da Rosalia aqui na Cataluña e por onde ela passou, por Barcelona. Vamos começar, então, dizendo que Rosalia nasceu no dia 25 de setembro de 1993. Rosalia é uma libriana! Parabéns, Rosalia, porque as librianas são as melhores. Eu também sou libriana. Enfim, Rosalia vai nascer em uma cidade que se chama San Estevam da Sazroviraz, que é uma cidade que fica a 40 minutos aqui de Barcelona. que é uma cidade que está na região do Baixo Iobregar. Rosalia, desde pequena, tem interesse pela música e vai ser estimulada pelo seu pai pra seguir essa veia musical. Dizem que com 13 anos, Rosalia vai formar um grupo de dança e de música com as suas amigas. Esse grupo se chamava Triana. Com 16 anos, Rosalia vem para Barcelona pra estudar música na Escola Superior de Música da Cataluña. Durante 4 anos, Rosalia vai estudar técnica vocal, vai estudar guitarra e vai estudar piano. A Rosalia estudou com um professor muito famoso de flamenco que se chamava Chiqui de la Linha. E dizem que esse professor era tão exigente que ele só aceitava um aluno por ano. Ou seja, vocês só imaginam como Rosalia era boa porque ela foi aceita por esse professor. Curiosidade. Aqui na Espanha tem um programa, tipo um show de caloros, que se chama Tussi Quebales. E em 2008, a Rosalia se apresentou nesse programa de caloros e ela não foi aceita pelos jurados. Que a alegria puesta em teu coração e eu lhe digo todos os dias e lhe pregunto a razão e ainda quero que venga porque lhe guardo o meu amor. Porque lhe guardo o meu amor. Eu acho que essa canção não era a que tinha que ter que ter que cantar esta noite. Tens que sacar algo de carácter e algo de voz. Agora mesmo. O que queras. Eu acho que tens muito potencial, mas que ainda não sabe sacá-lo. Por tanto, lamentando-lo muito, vai dizer que não. Não passa nada. Eu veni aqui a aceitar as críticas e aprender de profissionais como vocês. E eu aceito a tua opinião. Rosalia, você está desafinando bastante regularmente durante... ...interpretar, cantar e bailar. Se não me pediu força. Pois aqui tem força. E tentou fazer o possível, te digo de verdade. Eu sei. Que passe a final, José Antônio. Mais tarde, ela vai se apresentar num festival aqui de Barcelona que se chama o Festival Grec. Esse festival acontece no Teatro El Grec, que fica no Monjuic. Entre 2006 e 2007, a Rosalia vai estar muito metida no mundo do flamenco. Ou seja, ela vai cantar flamenco. Ela vai fazer muito sucesso em Barcelona cantando flamenco. E um dos lugares onde ela vai se apresentar é o Tablau da Carmen. Uma casa de show especializada em música e dança flamenca que fica no pueblo espanhol. A dona dessa casa de show em uma entrevista falou que quando a Rosalia se apresentou foi um sucesso tremendo que todo mundo ficou em silêncio e hipnotizado escutando a Rosalia cantar. Que ela foi simplesmente maravilhosa. Em 2017, a Rosalia vai então lançar um álbum de músicas chamado Los Angeles, que vai ser um projeto conjunto com o produtor e músico Raul Refré. E esse álbum vai estar muito relacionado com a música espanhola, latino-americana, com a música flamenca. E realmente vai ser um álbum que vai estourar aqui em Barcelona. Vai ser um sucesso tremendo. Em 2018, a Rosalia vai lançar o álbum El Malquerer, que vai ser um projeto final da Escola Superior de Música daqui da Cataluña e também vai ser outro sucesso. As unhas da Rosalia, que são conhecidas como unhas de trapeira, foram feitas num salão que fica na cidade de Sardanhola, uma cidade aqui do ladinho de Barcelona. Bem no começo da carreira da Rosalia, ela tinha só 19 mil seguidores no Instagram e ela foi até esse salão e pediu para fazer uma permuta. Ou seja, eles fariam as unhas para ela e ela divulgaria esse salão no Instagram. Em 2019, Rosalia vai se apresentar aqui em Barcelona, dessa vez já como uma grande, mega popstar. E ela vai se apresentar no Palau San Jordi, que é um ginásio desportivo construído para ser usado nas Olimpíadas de 1992. Rosalia vai fazer um show maravilhoso, vai lotar, os fãs vão ficar enlouquecidos. O que a gente sabe é que o último passo de Rosalia por Barcelona vai ser, acho que agora a princípio de 2020, final de 2019, 2020, onde ela estava buscando uma casa para comprar aqui em Barcelona. Rosalia estava buscando essa casa, parte alta de Barcelona, no bairro de Pedralves, que é o bairro onde moram os ricos de Barcelona. Parece que ela não fechou negócio, não comprou a casa em Barcelona, porque não se tem mais notícia nos jornais sobre essa compra. Rosalia, além de inglês, ela fala dois idiomas, ela fala espanhol e ela fala catalão também. E a música Milionário, ela canta em catalão. Então, eu acho muito legal que a Rosalia é uma pessoa que não nega as suas origens. Na música dela, ela mistura um pouco do flamenco e também cantou essa música Milionário em catalão, que é um idioma que praticamente ninguém conhece. Mas a música é um sucesso tremendo, ou seja, ela levando um pouco da Catalunha para o mundo. E eu acho que isso é uma das coisas que fazem com que as pessoas da Catalunha gostem da Rosalia, porque aqui as pessoas defendem muito a sua cultura e o seu idioma. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você já sabe, dá um me gusta aqui e manda esse vídeo para quem você acha que possa gostar, tá bom? Eu fico por aqui. Adeu!